Música Notícia urgente para você que ainda não conhece esse novo clássico da música popular brasileira É claro que estamos falando de uma música classificada como funk E esse novo sucesso vai impactar vocês Alô mamãe, chamem suas filhas Até porque essa nova música parece que foi feita especialmente para as adolescentes e mulheres quando estão no período fértil Há algumas semanas atrás foi lançada a música Campo de Morango pela cantora Luísa Sonza E agora eu vou ler pausadamente a letra desse novo clássico nacional E aí, está preparado para aprender essa letra maravilhosa da música lançada pela Luísa Sonza? Então vamos lá Vamos começar pausadamente para que você não perca e não deixe de entender nadinha Ok? Campo de Morango Malvadona Safada Quer crime? Eu sou o karma Metida Açanhada Só racha do bom Luxúria, né praga? De balenciaga De costas Me encara Ah Tua vizinha pelada eu sou Na BMW Borrando o batom Toda boa 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 menina Solta esse beat Eu resolvo por cima Sonhei com campos de morango Tu provando da fruta Enquanto eu estava me excitando Acordei Tu estava me chamando Eu estava de ladinho E tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota E pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E estava certa sobre tua fama Segura mais um pouco Que eu estou chegando lá Vai tomar do meu suco É É só Caralho Calma Calma Vou continuar Vou continuar Vou continuar Sério Sério agora Segura mais um pouco Que eu estou chegando lá Vai tomar do meu suco É só lamber devagar Segura mais um pouco Eu estou chegando lá Vou tomar do teu suco Eu vou lamber devagar Malvadona Safada Quer crime Eu sou o karma Metida Assanhada Só racha do bom Luxúria Né praga De balenciaga De costas Me encara Ah Tua vizinha pelada Eu sou Na BMW Borrando batom Toda boa 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 menina Solta esse bit Eu resolvo por cima Jogando um Nintendo Ouvindo Beatles Ouvindo Beatles Cara Meteu um Beatles Um Beatles Nessa letra Caralho Vamos lá Jogando um Nintendo Ouvindo Beatles Meu lindo Meu malvado favorito Sem bala Eu prefiro Eu prefiro pirulito Teu pirulito U Teu pirulito Ah Teu pirulito Ah Então está aí Gente Vocês que gostam Desse estilo Devem estar amando E clamando Por muito mais Sucessos Iguais a esse Tati Quebra Barraco Deve estar lá Pensando Por que não Fiz essas músicas Antes As minhas músicas Também eram bem Depravadas Mas não tinham Essa profundidade Como a música Da Luisa Sonza E detalhe Essa música Foi feita Por Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Nove Pessoas Para Compor Essa letra Que vai ficar Com certeza Marcada Na história Musical E cultural Brasileira Parabéns Parabéns A você Luisa Sonza E toda Sua Equipe Vocês Foram Maravilhosos E olha Só Não deixe De assistir Ao clipe Está Fenomenal Parece Que todas As mulheres Ali Deitadas Naquela Cama Estão Menstruadas Finalizo Por aqui E até O próximo Comunicado